Venha aprender a fazer essa deliciosa torta de 5 minutos que fica parecendo um sorvete. Oi, tudo bem com vocês? Hoje vamos fazer uma deliciosa torta. Vamos fazer a massinha da base para forrar a forma de bolacha. Tá bom? Bolacha com manteiga derretida no micro-ondas. Então vamos triturar essa bolacha aqui. Esse meu aqui é pequeno, mas pode fazer até com a mão também no liquidificador. Olha, a farofinha fica assim. Aqui ó, vamos levar ali para o micro-ondas aproximadamente duas colheres bem cheias, assim ó. Para derreter, para a gente fazer a massinha misturar ali na bolacha. Olha, já derretida a manteiga, a margarina. Agora vamos misturar aqui ó. Ó. Fazer a massinha. Olha, o ponto dela já está quase bom, tá vendo? Só vou deixar mexer aqui mais um pouquinho, para ela dar mais uma hidratada no biscoito. Aqui ó, essa forma aqui é de fundo falso, tá bom? Ó. Tira o fundo, remove o fundo. E aqui ó, vamos pôr aqui essa farofa aqui e apertar ela aqui, tá bem? Vamos dar uma... Uma apertada nela aqui ó. Não vai no forno. E é bem assim, bem fácil de fazer. E fica delicioso. Aqui ó, para ela ficar bem unida, eu pego um copo assim ó. E dou mais uma apertada nela aqui ó, tá vendo? Aqui ó, para o recheio, vamos colocar uma caixinha de chantilly gelada, para bater com doce de leite. Esse vai ser o recheio. Ó, esse ponto aqui ó, tá bom ó, tá vendo? Do chantilly, é rapidinho, porque ele estava bem gelado. Mais gelado ele tiver, mais rápido ele vai dar o ponto. Fica uma dica aí também. Olha, aqui no chantilly, eu vou misturar duas colheres de... Leite em pó. Duas colheres de castanha. E o doce de leite, ó. O doce de leite pode ser a gosto aí, tá bom? Se gostar doce de leite, você coloca mais, se não gostar, coloca menos. E a castanha também é opcional, se não quiser pôr, só o doce de leite e o chantilly já fica bom. Então, nós vamos batê-lo aqui. Com a mão mesmo, eu pego aqui umas bolachas, ó. Para ficar, dar aquela crocância. Tá vendo? E é meio pedaço assim mesmo. Vai ficar bacana. Se você estiver gostando dessa receita, não se esqueça de escrever lá, deixar um like. Pode falar de onde que é. Também saber até onde o meu vídeo está indo. Agora aqui vamos só mexer. Aqui, ó. Não usa mais a... Batedeira. Para já cobrir ali aquela massa que está ali já. Olha como é que fica bacana. Aqui, ó. Já vamos pôr aqui, ó. Tá vendo? Depois vai para a geladeira. Meia horinha e está pronto. Ó. Bacana que fica, ó. Fica gostoso, hein? Pode fazer aí. Deixar lá no comentário. O que fez. Se gostou. O que tem que acrescentar mais. Aí vocês deixam lá no comentário. Tem gente que gosta com fruta. Com fruta também fica muito bom. Fica gostoso. Agora, ó. Vamos fazer aqui para fazer uma cobertura. Para ficar bem legal mesmo. Eu coloco aqui, ó. Uma boa e generosa aqui, ó. De doce de leite. Pode ser qualquer marca de doce de leite. Tá bom? E uma xícara assim, ó. Aproximadamente de chocolate. Eu só tenho desse aqui, ó. Não tenho do outro de barrinha. Mas pode ser qualquer um. Tá bom? E vamos derretê-la ali no micro-ondas. Para cobrir ali a torta maravilhosa. Olha. Deixei ali aproximadamente 30 segundos. No micro-ondas. Agora vamos misturar ele bem aqui, ó. Depois que eu misturar aqui. Vamos acrescentar aqui um pouco de creme de leite. Aqui, ó. Colocar o creme de leite. Misturar de novo. Depois que a gente cobrir ali. A gente leva para a geladeira. Para dar uma gelada. E já fica pronta. Olha. A cor fica legal. Muito gostosa essa torta também. É uma torta deliciosa. Fácil. Sem forno. Sem muita bagunça. Tá vendo? É um... Um... Dez, quinze minutinhos. Você prepara ela. Ó. Agora vamos... Colocar aqui, ó. Fica muito bom isso. Fica muito bom isso. Essa torta. É muito fácil fazer. Pode até fazer. Dá até para ganhar dinheiro. Para vender. Finalizando. Aí eu coloco aqui, ó. As castanhinhas aqui por cima. Ó. Pode ser qualquer tipo de castanha. É opcional. Se vocês gostarem de castanha. Olha. Eu vou levar para a geladeira. Uma meia hora. Mais ou menos. Já está bom. Mas se vocês quiserem comer do jeito que está aqui. Já está pronto. Tá bom? Porque não vai no forno. Beleza? Deixar na geladeira. Olha. Maravilha que ficou. Deixei ela ali para... Dar uma gelada na geladeira. Agora vamos desenformar ela aqui, ó. 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 Bacana. Coisa linda. Fica. Maravilha. Ó. Que coisa mais... Mais linda que saiu. Ó. Que coisa linda. Muito gostoso. Eu vou experimentar essa delícia aqui, ó. Ó. É difícil até de falar, hein. Ficou muito macia. Muito gostoso. Ficou parecido em um sorvete. Muito gostoso. Muito gostoso. Muito gostoso. Se vocês gostaram, compartilhe com os amigos. Deixe seu like. Se inscreva no meu canal. Beleza? Um abração para todos. Ficou com Deus. E agora eu vou acabar de comer esse pedaço aqui, ó. Maravilhoso. E aí Tchau.